E aí, meu biririco, né, meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, vídeozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Vídeozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. E hoje a gente vai tá roubando uma F-250. Nossa, essa caminhonete é muito bonita, né? Já pararam pra ver? É muito bonita. Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo roubando ela, tá ligado? Tá lá no site. Puta que pariu. Isso é raridade, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha a traseira dessa nave. Mentira. Acho que tu deve ser o único que tem esse trem. Liga o farol aí pra não ir ver. Nossa senhora, véi. Que lindo, véi. Quanto que ele pega por hora? Mentira. Puta. Tu me leva pra dar uma volta nesse aí? Ave Maria, quero ver o sonho, véi. Nossa senhora. Caralho, acho que tu deve ser o único que tem um monstro desse aqui. Não, pode ter mais. Será? Vou te levar ele numa pista pra você... Na hora que eu vi, eu falei, mentira. Só não sei se eu vou conseguir pegar 500 contigo. Porque eu sei que só... Porque quanto mais pessoa tem no carro, o P1 vai diminuir na velocidade. Mas eu só tenho 400. Contigo deu pra pegar uns 380. Contigo deu pra pegar uns 380. Nossa, 200 e pô. 250? Meu Deus, 270? 350 já que tá. Sim, tô vendo, tô vendo. Eu acho que eu vou pegar uns 370, eu acho. Caraca. Quanto que eu costumo desse aqui, véi? Oi? Quanto que custo? Esse tá 250. Nossa senhora. Meu sonho é poder... Ter condição de ter um... Deixa eu voltar na retona com ele aí. Pela frente. Pro gol, vê um doido aqui, tô pela nóis. Já desceu? Poxa, não é, pode estar. Descendo? Tá fechado. Nossa, bom demais. Bom demais. 336. Muito bom, cara. Parabéns, hein? Tá de parabéns. É, né? Lindo demais. Você passa rápido no radar e não toma multa, não é? Não. Isso aqui não pega, é porque esse aqui pega 300, acima de 300 o radar não pega, tá ligado? Que eu, hein? Que monstro é esse aqui. Oi, ele é baixíssimo, né? Acho que ele bate no meu short. Eu não... Isso aqui eu nem rebaixei, pô, se eu rebaixei, tá ligado? Meu Deus. Se você rebaixar ainda vai mais baixo. Você tem qual lá? Você tem só esse só? Não, eu tenho esse, eu tenho a XJ, o A e W. Tudo com Bitcoin? É, tudo Bitcoin. Como, mano? Você trabalha com o que pra ter tudo isso aí? É, eu trabalho aqui fora. Vem dizer, mano, um dia eu vou conseguir ter pelo menos um desses aí que você falou. Tamo junto, Lula. Vai lá, pai, tamo junto. Nossa, meu, quase que eu roubo uma fe... Só que o cara é muito inteligente, muito inteligente. Ele não é besta. Eu ia passar a chapisca nele mesmo. Nem pensado ali. No vídeo, roubeu. Lindo demais. É, pai, né? É com tu que eu tava conversando agorinha? Calma. Que tu foi lá na mineradora? Não, não? Cara, eu acho que não. Você tava na mineradora? Tu chegou de capotar esse carro aí? Eu mesmo não. Eu olhei na concessionária, não, de que eu acho um desse aí, porque eu não achei lá não. Cara, é em Narnia, tá ligado? É aquele que você tem que comprar com Bitcoin, que fato. Quanto que é? R$ 50,00. Senhora, tem que ter muito money, lindo demais. Não tem nada. É sim, mano. Tem que ser ricão. É doido, é? Acabei de ver uma Ferrari passando ali, velho. Por nada. Ó, a Ferrari é caro, irmão. Ferrari 250. Aí eu não falo. Nossa senhora, dá de comprar cinco desse aqui, velho. É doido, é? Consegui pegar quanto por hora? Ô, maluco. Cara, se você entonar, tá pegando uns 240. Tá, porra. Tu me leva pra dar uma retona com ele aí, pra ver como que ele é? Cara, se eu puder, se você quiser me pegar meu contato, porque agora eu tô com um bagulho aqui no porta-mala que é meio pá, tá ligado? Eu tô esperando. Olha, aquele carro preto tava perto da Ferrari, Harry. Eu quero que se eu até te levaria. Levar pra onde? Eu quero pegar uma reta, mas... Mano, como que... Como que faz pra ganhar bastante dinheiro, mano? Bastante dinheiro? Tem que trabalhar. Não, mas tipo, qual que é o... Qual que é o profissão? Que é o gerador? Beleza. Esse carro aí, ele é VIP? Ah, foi quanto? Ah, valeu. Ele até sabe. Ele tá originalzão. De onde você pegou? Tá, eu peguei hoje. Pegou só ele? Valeu, irmão. Tamo junto, velho. É nóis. Calma aí, tem uma bike aqui atrás. Alô, meu nego. Valeu. Mano, os caras, eles não tão mais moscando. E eu? Eu acho que eu já roubei todos esses caras, porque eles não tão mais moscando. Tá chovendo. Ei, vai, brigado. É, amor. Tá foda roubado. Os caras tão mais cabreiro comigo agora. Eita. Ô, bofa. E aí, da roça. Fica paradinho aí, meu troto. Eu que sou o frentista aqui. Ah, pode ficar então. Entendeu? Você quer roubar meu emprego não, né, cara? Não, não. Não, jeito nenhum. Ah, então toma tranquilo. Pô, por que que cê botou o som nesse trem, velho? Era pra carregar os piquis aí. Ah, pô. Mas da hora sim, né? Mas e os piquis? Ah, eu não sei, mas dá pra tirar. Cê não quer me levar pra dar uma volta nesse carro, não, cara? Nunca andei. Me montei. Rapaz, velho. Isso é carro de playboy, uai. Esses caras tão rodeando faz hora aquela Mercedes ali, ó. Faz hora. Mas tem gente dentro. Tem? Tem gente, mas eles tão rodeando faz hora. Aí. Agora tá rodeando cê. É do passe, cara. Tá de modificar ela quando tu pega ou não? Como assim? Modificar, que eu falo, tipo, botar umas rodas, pá. Dá, dá. Que louco, hein? Bem louco. É, é brabo. É de patrão mesmo, hein? Ela corre, é? Dá um puxadão aí. Não, eu não testei ainda. Calma aí, deixa eu passar o radar. Ih, é mesmo, hein? Não tinha, tá. É que se eu sou acostumado a andar de bike, aí eu até esqueço desses trens, sabe? Esse cara, moça, eu vou pegar esse carro dele. Tô falando sério mesmo. Deixa eu ver os carros. Olha que filho da puta. Esse cara é doido, é? Amassou o carro agora aí. É, é foda. Ele tá... Esse cara tem sorte que eu não tô com a minha arma agora, tá ligado? Ah, motor de 2 barra 4. Ah, dá de arrumar o motor ainda, velho. Tá de arrumar o motor ainda. Tá batendo todo mundo, ó. Olha lá, tá batendo todo mundo. Ah, o cara é louco aí. Tá batendo mesmo lá. Ah, 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 ah. Ué? Ué? Vamos matar ele? Bora, bora. Pegar esse cara. Máscoa dele. Rondola quer pegar ele também. Ele vai voltar de frente, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Eu achei, juro que eu achei. Ele vai voltar? Ele tá parando, olha lá, ó. Ele tá olhando pra ver se vai atrás. Tá vendo, Tomo? Calma aí. Filha da mãe! Puta que pariu. Tem que tentar no seu assinamento, velho. Calma, calma, calma. Vamos brincar. Tem que tentar no seu assinamento, cai lá, daí pega ele. Rapaz, ele deu uma macetada na sua porta aqui, velho. E deu uma arregaçada. Acho que ele vai vir atrás. Isso é diferente com ele aqui, imagina? Nossa, isso é doido, né? Fala. Vamos lá atrás. Tá vindo. Vixe Maria. Tá vindo, tá vindo. Tá mesmo. Calma aí, vamos dar uma parada pra quê? Vai que é um lugar... Ele tava vindo, juro pra você que ele tava vindo. Esse cara tá procurando... Ai, meu Deus. Fudeu. Eu vou vir aqui. Morra. Pera aí, vê que ele vai falar. Pera aí, vê que ele vai falar. Não, ele vai bater. E aí, meu cara, você não consegue descer e pegar ele e fazer alguma coisa? Ele vai ficar batendo no seu, uai. Olé, toma esse olé. E ele bateu de propósito mesmo, desde a primeira vez. Aham. É doido, é? Ô, deixa eu dar uma acelerada aí pra ver se esse aí corre. Um puxadão reto. Você não vai roubar não, né, cara? É doido, cara. Mas acelera. Acho que ele não corre porque tá no chão. Vou confiar no seu. Não rouba não, cara. Fica tranquilo, cara. Ai, cara. Roubei o cara, cara. Vou confiar no seu. Você não vai roubar ou não, né, cara? Eu falei, fica tranquilo, cara. Passei a chapisca, roubei mesmo, rapaz. Tá atirando, maluco. Ah, vai confiar em mim, louco. Pego mesmo, maluco. Ele vai vir aqui. Ele não é besta não, rapaziada. Ele vai vir no desmanche. Yeah, 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 yeah. Que é? É o Zé Prikita. Agora corre que o cara tá vindo aí. Vai aí. O cara tá vindo aí. E aí, e aí, bruxo, vai lá, leva o carro logo lá, antes que o cara vem, vem. Você levou essa porra aonde? Leva o carro pra desmanchar. Eu roubei do cara. Qual coisa foi o que trouxe, não? Ah, jura que você roubou do cara, mas eu falo que você roubou aonde? Caramba, o cara, você jura que não vai roubar eu não, né? Eu falei, eu não faço isso não, cara. Na hora que ele desceu, eu meti o pé. Você pediu carona e pegou o pé do cara. É, mas eu fiquei conversando com ele, pedi pra dar uma voltinha. Aí ele falou, você não vai roubar, eu falei que não. Você levou ele na conversa? É, lógico, aí. É, o golpe tá aí, né? Já fiz isso? Caramba, eu fiquei com dó do cara, velho. Caramba, é, ô, se você andar na rua aí, você vai trazer de carro, não tá... Ei, primeiro que eu tava no posto, eu abasteci o carro dele. Deixa eu dar uma voltinha? Dá uma carona. Ei, eu abasteci o carro dele. Aí eu vou ficar marcada também, né? O carro dele. Tem que trocar o cabelo. Tem que ficar trocando o cabelo, o cabelo virar chefe de nunca. É, quando você fazer isso aí, ó, você tem que ir de outro estilo, entendeu? Aí, você ganha porra. Olha o carro, nossos carros já tá tudo manjado aí na... Essa foi top. Olha o dono aí, olha o dono aí agora. Eles vão vir atrás. Vixe, periquito. Ih, ele não me conhece, nunca me viu, é doida. Periquito, será que você vai virar periquita assado? Não pode me conhecer por roupa, é louco. Matou ele. Você tava de máscara ou não? Eu tava... Não. Eu tava não, pode sim. Se você não tava de máscara, pode sim. Eu vou ir com a modaria. É isso aí, cara. Levando mais um carro aí. Levando mais um carro aí na situação, meu cria. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.